Aí, dê tchau! O doido! 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 O motor está fora, tudo está fora, todo o motor está fora, incluindo o gearbox, eles foram cobrados juntos. Eu fiz um pouco de limão, há muito mais para ser feito, um pouco de rosto. A este ponto eu não vou reparar, eu vou dar um tipo de tratamento de surface, só que ele não progressa muito mais longe. Próximo passo, fazendo o motor, separando o motor e o gearbox, instalando o motor, o motor, o motor e o motor. Depois do motor e o motor, colando o motor e o motor. Depois do motor e o motor, colando o motor e o motor, o motor, o motor e o motor. E começar a cobrar. Com um pouco, por fim da semana, eu vou colocar o motor e o motor. E depois, é tudo para o motor e o motor e o motor. O motor e o motor e o motor. Isso vai ser mais fácil. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.